Buenas gurizada, depois de uma aula aqui brincando um pouquinho com a gaita aqui Eu só vou mostrar pra vocês brincar um pouquinho também Aproveitar que hoje é sexta-feira, temos que ficar tudo por casa mesmo, né? Então, ao menos brincar um pouquinho Então, ao menos brincar um pouquinho Então, ao menos brincar Então, ao menos brincar um pouquinho